Oi pessoal, meu nome é Ana Paula e eu sou professora de piano. Hoje eu vou ensinar vocês a construir um instrumento musical e a fazer uma atividade rítmica. Vamos lá? Vamos então aprender a fazer nosso instrumento de percussão. Para isso, nós vamos precisar apenas de duas colheres, duas folhas de papel e fita crepe. O primeiro passo é dobrar as folhas de papel. Nós vamos dobrar as duas juntas, colocando assim na vertical e dobrar nesta posição. Então vamos lá. Nós vamos dobrar desse jeito. E chegamos no final. Vamos esticar um pouquinho para ir para o segundo passo. Agora nós vamos colocar a folha assim e dobrar nesta posição. Então vamos lá. Vamos dobrar assim, fazendo um rolinho. Está pronto o nosso rolinho, olha. Agora nós vamos pegar as duas colheres e posicionar o papel entre elas. A gente acha a posição para que fique um espacinho entre as duas colheres. Elas não podem encostar. Tem que ter um pequeno espaço. Achamos a posição e vamos passar a fita crepe em volta. Aperta para firmar o lugar. O que ficou com o espacinho? Ela tem que ficar desse jeito. E é isso. Já está pronta. Já podemos passar para a atividade rítmica. Vamos lá? O primeiro passo para realizar essa atividade rítmica é aprender os dois tipos de batida que nós vamos fazer com as colheres. O primeiro é bater com as colheres na palma da mão. Palma, palma. E o segundo é bater com as colheres nessa parte de cima. Cima, cima. Essa atividade tem duas partes. Nós vamos fazer cada uma delas separadamente. Primeiro devagar e depois mais rápido com o acompanhamento. Vamos então à primeira parte. Primeiro devagar. Palma, cima, cima, palma. Agora, vamos sentar com o acompanhamento. Ele dá quatro batidinhas antes de começar. Vamos fazer agora a segunda parte devagar. Palma, cima, cima, palma. Palma, cima. Palma, cima, cima, palma. Palma, cima, palma. Palma, cima, cima, cima. Palma, cima, palma, cima, palma. Agora, vamos fazer com o acompanhamento. E aí? E aí, preparado para tentar a atividade inteira? Nós vamos agora fazer a atividade inteira, parte 1 e parte 2, sem parar E para ficar mais legal, ao chegarmos ao final do parte 2, nós vamos voltar ao início e fazer tudo de novo Então vai ficar parte 1, parte 2, parte 1 e parte 2 Nós já vamos fazer direto com acompanhamento, sem parar, hein? Vamos lá E aí, gostou? Agora você já pode criar suas próprias sequências rítmicas e fazer junto com a sua música favorita O que você acha? Por hoje eu fico por aqui Tchau! Tchau! Tchau!